Oi gente, bom, hoje eu vou fazer esse look, tutorial desse look, é um look azul com esfumado em tom de vinho, um vinho meio marrom e um pouquinho de dourado na frente, eu espero que vocês gostem. Bom, então vamos começar, eu já apliquei o meu primer dourado, eu estou usando essa sombra cremosa em caneta, caneta de sombra em mousse, ela é na cor champanhe, champanhe cintilante, e eu apliquei aqui no cantinho interno do olho e aqui abaixo da linha sobrancelho até onde começa o côncavo, eu já apliquei, porque eu estava fazendo um lado, acabei fazendo o outro, esqueci que eu ia gravar ainda, né? Aí agora eu vou no meu delineador em gel e vou aplicar na pálpebra móvel toda, só deixando o último cantinho que eu vou usar outra cor. Eu estou usando esse daqui, ó, turquedo. Pronto, ficou bem escuro, mas depois eu vou passar a sombra clara e ela vai dar uma clareada. E agora eu vou pegar a base mais escura, eu estou usando esse delineador em gel, que é um tom grafite, grafite levemente com um brilho dourado, e vou passar só no cantinho final, subindo um pouquinho para a linha do côncavo. Pronto, só um pouquinho mesmo. Agora eu vou, na palheta de 88 cores cintilantes, eu vou pegar este segundo azul aqui e eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel, só não vou aplicar nesse primeiro cantinho interno, que aí eu vou aplicar outra cor. Pronto, ficou bem clarinho. Agora eu vou com o mesmo pincel, eu vou neste primeiro tom de dourado aqui da palheta de 88 shimmer, e vou aplicar no cantinho da lágrima. E agora com o mesmo pincel sujo, eu vou trazendo o dourado um pouco para o azul para dar uma esfumada. Pronto, só para fazer um tom de sobretom bonito. E agora com o mesmo pincel ainda, eu vou neste último tom de marrom aqui, e vou aplicar no cantinho externo, e já subindo ele para o côncavo. Pronto, agora que eu já apliquei, eu troco o pincel, vou pegar um pincel e desfumar, e vou suavizar essa linha do marrom que a gente acabou de passar, para dar um acabamento bonito. Pronto, ó. Agora, eu vou com o mesmo pincel do marrom, eu passo um pouquinho mais de marrom, e já trago aqui para o cantinho, para a linha abaixo da linha d'água. Bem rente aos cílios inferiores. Pronto. Agora, eu vou pegar o delineador em gel, que a gente usou, este daqui, que é o grafite dourado, e com o meu pincel chanfrado, eu vou passar o delineador, ele vai ficar mais claro que o delineador preto. E aí Vamos lá. E eu trago um pouquinho do pincel sujo com o delineador e passo aqui rente aos cílios inferiores, só o terceiro final, tá? Pronto, agora pra ele ficar um pouquinho mais escuro, eu vou neste pretinho daqui, que é um preto cintilante, e vou passar um pouquinho, com o mesmo pincel chanfrado, no preto e passo por cima do delineador. Pronto, só pra ele ficar pouca coisa mais forte mesmo. Aí agora pra terminar, eu vou pegar um lápis azul, eu tenho esse azul e um azul meio jeans, e vou passar na linha d'água e bem rente aos cílios inferiores. Pronto, ele já deu aquela azulada no look. E agora, só na linha d'água, eu vou passar o meu lápis preto. Pronto, e agora pra finalizar, eu vou passar minha máscara, eu tô usando a Extra Extra Large da Maybelline. Pronto, eu vou passar primeiro o Primer. E agora que o Primer já secou, eu vou passar a máscara preta. Pronto, eu vou passar o meu lápis preto. Pronto, e é isso. Aí pro blush eu usei esse meu blush daqui, que ele é da The Body Shopping. Ele é um tom salmão, e ele tem um brilho acetinado dourado. E o batom, eu passei este lápis de boca da NYX, e eu usei o meu gloss da Bath & Body Works, que ele é um gloss com uma corzinha um pouco mais forte. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, escrevam, avaliem. Bye, bye.